E aí E aí e vamos lá né e eu tenho que ter nada aqui e não tem uma espada e ele acha que tá esperando alguma coisa Ah tá porque eu não tô segurando nada Minha nossa mudou tudo aqui Onde é que tá os baús? Vamos achar tudo usado O que que tem aqui? Meu Deus, que presa Como é que eu saio daqui de dentro? Aqui não tem não O louco meu Mudou foi tudo aqui Agora ela colocou as coisas aqui A fábrica Ali não tem nada Acho que aqui é a horta Uma coisa aqui O que que é lá em cima agora? Nossa, a internet tá meio lenta hoje Ah, daqui já dá pra ver Ele expandiu mais Agora eu tenho que ir lá buscar as coisas Eita merda Foi mal Como é que vai mudar Igual Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que ela falou com as coisas aqui, hein? Ah, tá aqui o baú. Ah, agora é aqui a moradia. Aqui tá os alimentos. Aqui tá os alimentos. Vou colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. Vou comer um ovo desse aqui. E tem aqui. Granito. Machado usado, quer dizer, picareta usada. Vou pegar aquela líquida completa. Vou pegar essa bala extra aqui pra mim. Voltar. Mais ossos. Mais concha. Vou pegar esse machado aqui. Acho que vou ficar com ele, né? Vai que... Os dois são no último já. Esse logo nela aqui, eu não sei de colocar ainda não. Vou ter uma tocha aqui, né? Vou colocar uma tocha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. A gente tá jogando aqui no modo Lego. Logo aí pra gente começar a jogar. Ah, aqui eu já mexi. Eu já mexi. Eu já mexi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. precisa de apá agora sei depois eu vejo onde é que estão as pedras? o granito aqui tudo é comida pelo jeito o que que tem aqui? mais baú é uma caça louva escura deixa eu botar uma coisa aqui aí, tá bom né? nossa, ainda tá frio ainda ah meu Deus do céu e vamos lá né? Aqui não tem nada Nada Fiquei aqui Mármore Chapa de granito Ah, tá aqui Tá cheio já também Vou colocar aqui Tá cheio já também Tá os bifes pra cozinhar aqui, cadê? Tá cheio já que tá de comida Oxi, pra Deus de comida Ok O que que eu preciso? Preciso de um escudo O que que eu preciso? Que eu vou fazer lá fora, né? Tchau 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 Acho que eu vou querer é de recurva, né? Espada longa Preciso de cinco varas de raízes Três Três Cinco Tava e um cordel Tchau 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 bora, vem cá você está engloado eu vou lá para a praia eu não engano eu não tenho aula de snake Ok. Pikes dead on me. It's normal. I don't know why this is. Vamos lá. 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 Tá me ouvindo? 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 Não, não tem espada não, tem que fazer A fábrica tá aqui fora Tá aqui, ó Tá bem aqui, ó A fábrica Ela colocou pra cá Aí tem que ver os ítens no baú Eu vou deixar os termos nesse baú aqui E aí E aí E aí Vou ter que fazer um negócio pra mim aqui Quero fazer um escudo pra mim Deixa eu ver ali O que que precisa aqui Preciso de cinco tábuas Deixa eu ver se tem um tábuas aqui E madeira Tenho quatro madeiras Eu vou ali fora rapidinho Vim pegar a madeira e já vem Tem? Joga aí pra mim É, acerta pra... Aí, valeu Fazer o meu escudo lá Deixa eu fazer a tábua lá Cadê de fazer tábua? Acho que é essa daqui É essa daqui Pera aí, gatinho Não, tchau Tchau Tá se arrumando aí Já pra gente se aventurar Beleza Se tiver pronto, fala É bom sempre ter tocha, tá? Ver qual é o material Pra fazer tocha aí Acho que a Aurora já usou tudo Não sei se tá todos os baús aí Mas a raiz acha rápida Só quer arrancar uns matos ali Que aparece raiz Ou milho também Achou milho, acha raiz É bom sempre ter tocha 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 Beleza. Ué? Tá faltando. Vou fazer o escuro. Escudo de Cavalaria. São um cordel. Não tem um cordel? Não tem um cordel. Deixa eu ver se tem várias de raízes aqui. Acho que não tem mais não. Ah, então vamos atrás. Tá pronto já? Beleza, tô te esperando. Ela falou que a gente tinha que ir nas cavernas. Então tem que ter um machado bom aqui, viu? Prepara um machado pra ti bom aí. Beleza. Não tem um machado pra ti bom aí. Não tem um machado pra ti bom aí. É só arrumar aqui mesmo, me organizar aqui. Pronto? Vamos embora. Deixa eu ver no mapa aqui. A gente vai ter que ir... Vamos na praia primeiro. Vamos na praia. A praia acho que é pra lá. Tá falhando o teu áudio. Tô te esperando aqui em cima. Aqui, ó. Tá me ouvindo? Tô te esperando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. Vamos lá pra praia. A praia é pra lá, pra frente. Bora. Tem tocha aí, tu? Então vamos embora. Olha os cachorros. Opa, madeira. Madeira é sempre boa, viu? Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ali é rapidinho. Só tenho monde. output, mano. E não é mesmo? Tá amizendo assim, gente. Pode dar uma taga nesses cachorros aí. Madeira é sempre bom pegar. Quebra aqui ó, quebra aqui ó. Aí ó. Aqui ó. Cuidado. Cuidado. Faz um garim nas galinhas aí. Faz carinho na galinha pra ver se... Se ela te dar esterco, ouro esterco... Vem cá galinha. Ela tá com medo. Nossa que... Pera aí doida. Vem cá galinha. Vem cá galinha. Achou? Ó, tem um baú aqui ó. Ah não, é um baú. Achei terra, achei terra. Pera aí. Pegar aqui as coisas que tem aqui dentro. Semente de... Framboesa. Bora. Segui lá praia. A Aurora já passou por aqui. Isso aqui é tudo coisa dela. A Aurora já passou por aqui. Isso aqui é tudo coisa dela. Ah, meu Deus. Tu tá deslogando aqui. Ah, meu Deus. Tu tá deslogando aqui. Peguei ali uma remada aqui ó. Bora pra praia. Pra praia. Pra... Pra cá, pra frente né. Olha no mapa aí. Olha no mapa aí. Ou eu olho no mapa aqui. Tamo indo certo? Só... Tamo indo certo. Só seguir o rio. Bora. Comida. Sempre vou pegar comida. Tá anoitecendo já. Quer voltar pro pré... Eita, eita, eita. Cuidado. Vamos continuar ou vamos voltar? As caveirinhas já vão aparecer. Vamos assim mesmo? As caveirinhas vão vim. Ah, já tão aí já. Ai, criadão aí. Ah, tu que sabe. Eu posso encampar aqui. Muda o teu braço pra ficar segurando a tocha. Tu usa a espada. Ah, tá. Então, beleza. Vou te me guiar aí. Que tu tá com a tocha ou eu tô com a espada? Ai, filha da mãe. Tem um lobo atrás da gente. Porque tá muito frio aqui. Tá muito frio. Ai, filha da mãe. Morri também. Morremos. Vai tá marcado. É, só que a gente nasce no meio do nada, ó. Eu não. E agora que eu tô de noite no frio. Não, eu vou seguir a luz aqui do... Do meu seio. E tentar fugir das caveirinhas, né? É, tem, velho. É, tem, velho. Tudo bem, velho. Vá, velho. Não, eu vou ter mais quente tudo agora. Não, eu vou ter mais quente com o corpo. Vá, velho, velho. Vai. Tá, velho. Tá, velho. É, velho. É, velho. Tá, velho. Ó, velho. Ó. Ó, ó. Vamos lá. Vamos lá por aqui que eu estou congelando. Tá mesmo. Viu de novo. Nossa, você pode nascer longe assim. Nossa, você pode nascer longe. Nossa, você pode nascer longe. Ainda está vivo ainda? Está amanhecendo já. Esse lado aqui é mais frio. Vai, bicho. Pega, pelo amor de Deus. Cadê? Conheceu. Eu tô aqui onde a gente me moeu. É que tem que fazer o amuleto de frio ainda. Aí tem que juntar uns itens. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vela. Tô aqui, ó Segui em frente, né? A gente não tava indo pra praia A gente tava lutando da praia Vamos pra estrada, vamos seguir a estrada Vamos sair do mato Madeira, madeira, madeira Vamos pra estrada Cuidado aí E aí, que o que é aqui? E aí, go, que o que é aqui? Vára, 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 vára Vára, vára, vára Vára, vára, vára Ai, filha da mãe Mano, meu Deus do céu, bicho Nossa, tá frio aqui, né? Bora Tá muito frio aqui, a gente tem que voltar Vamos voltar, vamos voltar A gente tá indo pro lugar... Ah, mas porque a gente também tá indo pra baixo, né? A praia é pra cima, ó A gente tá indo pra baixo A gente tem que subir pra lá, ó Pra cá, né? A gente tá indo pro lado mais escuro, ó Tá vendo aí no mapa? A gente tem que ir pra cima A gente tem que ir pra cima Nossa, tô congelando Em cima Achei muito... Muito ruim aqui pra... Pra gente se direcionar aqui Tem uma casa ali, a gente viu dela Vamos tretar, vamos tretar Vamos tretar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Gatê? 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 Meu inventário está cheio. Vamos voltar. Bora voltar então. Bora voltar para abastecer lá e a gente sai de novo. Então, vamos embora. Seguir reto? É para cá, né? Para cá, né? Vou tentar pegar esterco aqui. Essa bicha só dá um lan. O quê? Preciso pegar esterco. O quê? Preciso pegar esterco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É para cá. Vamos lá. Vamos lá. alojar como é que tá o sol tá no sol tá descendo já né tem aquele ponto azul ali tá vendo lá tá vendo ali ó na frente ali ó bora lá e aí 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 a lá o o o a o a o Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Não tô nem acreditando. Nossa, agora eu tô longe, ó. Muito longe. Pode ir lá na frente, porque eu não vou chegar agora, não. Ih, já tá até anoitecendo. Ai, filha da mãe. Não tô nem acreditando. Não tô nem acreditando. Eu vou ter que deixar um baú aqui onde eu nasço, porque... Ah, vou fazer, então. Não tô nem acreditando. E aí... Pode pegar isso Eu tô enrolado aqui Eita bagacinho Preciso comer alguma coisa Vou ganhar tempo aqui Ai Eita bagacinho Eita bagacinho É, eles tem medo da luz Não, eles tem medo da luz Não que eles Fujam da luz Não é da fogueira não É de tocha não É fogueira só Eu tô ganhando tempo aqui Eu tô ganhando tempo aqui Eu tô ganhando tempo aqui Lá é bom sempre ter Ah é Já amanheceu Já tá amanhecendo já Eu tô ganhando tempo aqui Onde é que tá Ali lá está Aham, consegue Não, não é que eu tenha tentado Fala sério que tá gelado Chegando lá Chegando lá Consegui pegar ali O que eu preciso Ah é, minha mochila Não tem nada Não tem nada Não tem nada, né Vamos embora É, minha mochila Chegando lá Como você se faz? Como você se perde, bicho? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O ruim é que se a gente deixar um baú no meio do caminho e colocar as coisas lá dentro, não, 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 não tem como pegar lá dentro do casarão, né? A gente não precisar voltar. Caramba, eu vou correr pra caramba. Vai, vai, vai. O que é o André? O que é mais chato desse jogo aqui é essas aranhas. Não, porque elas te perseguem, o outro tu consegue esquivar e bate e acabou. Agora elas, elas vêm de monte. Tem uma fumaça lá na frente, é tua? Cheguei. Cai um monte de coisa aqui. O que é que é isso? Também, eu também não tá cheio. Deixa eu ver aqui, peraí. Ainda não. Beleza. Já combinou tudo aí dos teus inventários? Porque tem coisa que repete aqui. Veja que eu tô abrindo espaço aqui no meio. A gente vai voltar? É pra lá, né? É pra onde tá a fumaça, né? Onde é que tá a fumaça? Vambora. Pra que lado é? Vambora. Vamos. Vamos indo. Vou pegar o máximo de madeira que a gente puder aqui Madeira e comida Tá pra frente ou tá atrás de mim? Aonde tu tá? Aonde? Tá brigando com os cachorros, né? Tch, né? Eu não vou... Tch... Eu não vou lançar com ele E aí, gente, play the ice. Não, meu Deus! Tive que te esperar aqui agora, né? Era pra frente que eu tinha que ir, né? Ah, põe. Vai pra lá. É. É. Ah, filha da mãe. Oh, meu Deus do céu. Ah, doido, doido. Morreu de novo? Não, não, perde não. Não, mas aí fica duas bolsas. Ai, filha da mãe. Acertou, hein. Uh, eu perdi. Uh, eu perdi. Ah, eu perdi. Ué. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Hum. Ah, eu perdi. O que é isso? 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 É a nossa, é a nossa fogueira O que é isso? 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 O que foi? O que é isso? O que é isso? É... Elas quebram com picareta Ou machado, acho que é machado O que é machado? O que é isso? Não quebrou não Eu quebrei com machado Machado? Foi machado Ou foi picareta O que é isso? 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 Quem é isso? O que é isso? O que é isso? tá aparecendo já beleza eu já tô organizando aqui ainda vou preparar umas espadas aqui pra mim falei pra ti a raiz da caverna é pra fazer a vara de raízes eu já sabia que a aurora tá guardando as sementes aqui ó eu não achei semente aqui se está aqui se está aqui aqui está a terra as sementes estão aqui so aqui aqui e aqui 3 Oh, é que é? Oh, é que é? Oh, é? Oh, é? Oh, é? Oh, é? Oh, é? O que você está indo? Vamos lá. 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 Oxe. Vamos lá. 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 Amém. Eu nunca tomei esse adreno-açúcar, eu vou tomá-lo. Esse adreno-açúcar aqui eu pego ele direto, nunca aproveito. Deixa eu ver aqui, peraí. O que ele faz? Eita, ele me deixa doidão. Ele me deixa mais rápido. Rapaz, ele fica parecendo um raio. A qualquer hora tem infarto. Deixa eu guardar umas coisinhas lá. Tá, eu vou fazer aqui, deixa eu só guardar aqui as coisas. Não sei onde é que a Aurora fez o... Tá fazendo as camas. Tem duas entradas aqui nessa casa. Vou fazer a calma aqui dentro. Bom, tu nasceu, tu nasceu aqui dentro, foi? Tu nasceu aqui em cima, aqui do totem. E onde é que tá a cama dela, então? Aí é só o desenho de PC. Onde é a cama dela? Vou colocar uma aqui dentro. Ah, mas eu preciso de madeira, né? Não, mas aí se tu quiser a tua... Ah, beleza. Fazer ferramenta é coisa pra mim, é... Fazer espada pra mim, não tô sem. Deixa eu ver o que eu preciso agora. Deixa eu ver o que eu preciso agora. Precisa? Precisa de três fios de seda. Mármore. E a concha de areia. Nem tem aqui isso aí, não tem? Deixa eu ver lá. Precisa de... Três mármore. Três conchas de areia. E um mármore. Quer dizer, um mármore. Três seda e três conchas de areia. Três conchas de areia. Deixa eu caçar essa concha de areia aqui. Mas que não vai ter. Aqui é só alimento. Eu vou fazer um mármore. Aqui é só alimento. So... Um... Toss... Um... . 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 Fiz meu amuleto de frieza. Pronto. Agora eu preciso fazer a armadura. A espada longa eu preciso de 5 varas de raízes. Vara de raízes, não tem pronta, mas eu vi raízes para fazer. Onde é que está? Essas galinhas são engraçadas. Aqui. Preciso de 5, vou levar só 5 madeiras. Tem uma pronta. Então eu preciso só de 4. Vou preparar ali minha espada para a gente tentar ir lá na praia porque a gente precisa pegar tempo. Tentem, vamos deixar eles trabalhando aí. Eles estão aí para isso, para trabalhar. Ahn, agora de raízes. Deixa eu só fazer minha espada aqui, tá? Vamos lá. 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 parar pra ir na caverna. Leva o máximo de machado e picareta que tiver aí. E madeira, tá? Já tem uma aqui, uma picareta. Vou deixar esse trocinho aqui, depois a Aurora organiza. Se não tiver picareta, pode pegar material pra fazer picareta. Vou deixar esse trocinho inteira. Vou deixar esse trocinho. 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 Vou fazer uma pra mim ou uma pra ti, tá? Vai dar seis aqui. Vou pegar seis. Ah, deu fome. Qual é o barro que tem ossos? Tem um barro que tá cheio de ossos. Pô, é. Pega seis aí pra mim. Pegou lá? Preciso de seis. Agora cinco. Preciso de cinco. Ah, foi? Não, só preciso de... Tá, onde é que tá o baú? É esse aí? Só preciso de... Não, é muito, pô. Só preciso de cinco. Seis, né? Preciso de seis. Quando for pegar, é só pegar... Pegar... Aperta a Y, aí tem que pegar. Vamos pegar tudo, entendeu? Deixa eu ir lá fazê-la. Pra nós dois. Vamos lá. We've got it... We've got to see. You know... ... We've got one for us. Já fez um escudo pra ti, já? Tem, tem cinco Pera aí Eu vou falar e tu pega aí Ó, pra fazer o escudo Tu pega cinco tábuas Se tu não tiver tábuas É só tu pegar madeira e vir aqui na fábrica e fazer tábuas E um cordel Se não tiver cordel Tu pega lã e vai na fábrica de cordel E cria um cordel Tem, tem sim Eu acabei de ver, tem um baú cheinho Aqui fora tem lã Nesse baú daqui de fora Tem, ó Tem dois lã aqui Mas tem um baú que tem bastante lã Vou fazer a picareta pra gente aqui Fez duas picareta aqui Uma pra mim e uma pra ti Agora o machado Tu tá aí nos baús Ó, pra gente fazer um machado bom aqui Um machado robusto Eu preciso de três ossos No caso seis ossos, né? Um pra mim e um pra ti Preciso de seis ossos E três varas de madeira Madeira eu acho que eu tenho aqui Acho que tá pra fazer vara Pera aí Aqui eu tenho dezenove madeira Eu vou fazer a vara já Tá, vou fazer aqui Seis varas, né? No caso Pera aí Pera aí Pera aí, calma aí Preciso Preciso de tava e de madeira Pera aí Mas tem vinha aí Eu acho que eu tô com vinha aqui Pera aí Não, eu guardei a vinha lá no baú Não, pra fazer o escudo Oxe, eu acabei de olhar aqui Escudo de cavalaria São cinco tábuas E um cordel Machado robusto Vara de madeira Como que é a vara de madeira? Não é com madeira? Ah, mas não é tábuas Ah, não Eu tô com tábuas, né? Madeira Não, foi mal Ah, eu tô com tábuas aqui É, deixa eu guardar essas tábuas aqui Vou tá viajando aqui É que é a tábua? Pera aí que eu tenho quatro varas de madeira guardadas aqui Você já tem vara de madeira pronta? Então me dá só a madeira Eu vou te dar as tábuas Saltei aí Pegou? Ah, eu vou te dar as tábua Ah, eu vou te dar as tábua Vou criar aqui Faltou Mais vara de madeira É com madeira Pera aí Eu vou fazer aqui mais Vou fazer Vem aqui E aí Voltou mais quatro, né? Vou depositar aqui Vou fazer aqui mais dez Eu tô fazendo aqui já Vou pegar quatro aqui Aí o resto aí tu pega Beleza Eu vou liberar as armas aqui pra ti Vamos lá Machado de floresta Vou soltar aí pra ti A picareta Vou soltar aí pra ti Beleza? Tá aí, ó Tá aí, ó O que é isso? 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 O que é certo eu sei Nessa linha vem Nesse mundo a covardia é demais Mas eu sou um caro e mais De não voltar a vontade Beleza, espera amanhecer Beleza, tá boa a música As vacas foram dormir Vambora Arrocha Vamos lá, pronto Pra que lado é? Pra cá mesmo Fecha o portão aí Pra as caveiras não entrar Ato pulou o muro Espera aí que eu vou fechar aqui o portão Que lado é? Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Opa, madeira. Lembra de madeira. Tem que pegar madeira. Porque se precisar construir alguma coisa lá dentro... O que foi? O que foi? Dinossauro? Ah, é... Pode, mano. Pode que é B.O. Eu quero enfrentar ele. Ai, filha da mãe. Mata logo esse bicho aqui. Vai enfrentar ele? Não sei. Nunca matei nenhum. Ah, ele não funciona com besta não. Eu já tentei dar besta nele. De besta foi eu. Bora seguir, bora seguir o nosso trajeto. Vai seguir a borboleta? Vambora. Ah, não para. Tira nela aí com a besta. Tira nela aí com a besta. Vê se ela morre. Aí, funcionou. Eita, eu estou sem besta. Bora. Bora, 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 bora. O cachorro, o cachorro. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ai, meu Deus do céu. Bicho, ela não para quieta, velho. Aí, aí, aí. Muito bem, galera. Aí, vai. Primeira vez que eu mato um. Não aconteceu lá. Primeiro, ela tinha morrido. Show, alguma coisa aí. Lanha, sei que bom. Precisa muito de lã e pena. As penas é para fazer o coisa da flecha. Bora para a caverna? Lembra ainda? Eu acho que eu me perdi. Está perto da outra? Vamos embora. Acho que é aquela lá embaixo. Para marcar a dela? Está com demarcação? Tem. A Aurora me ensinou. Tem nenhuma ponte, uma bandeira aí, não? Espera aí. Não entra, não. Para marcar, é... Ai, caramba. Tem alguém aí? Para marcar, é assim, ó. É no B. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aí, tem aqui chamado Vila. Aí, tem uma bandeirinha assim. É esse aqui que ela me ensinou. Marca uma localização no mapa. Mas eu não tenho granito. Granito é pedra. Pega duas pedras aí no chão e marca. Aqui, ó. Granito. Aí, já vou fazer aqui, já. Espera aí. Aqui, ó. Aí, põe bem aqui, assim, ó. Aí, deixou. Construiu. Aí, eu coloco aqui... Caverna. Vou colocar um baú de azul. Pronto. Aí, ó. Bora entrar? Fechou. Vambora. E aí, já começa tudo no breu. Tô vendo, tô aí em cima. Óbvio, vai aí. Ah, não. Aqui, é voltando. Foi mal. Tô viajando. Pegou a tocha? É pra frente. Sai da minha frente. Aqui, ó. Aí, vem aqui, ó. Aí, ó. Aí, beleza. Deixa eu pegar aqui a tocha de volta. Vamos descendo. Alguma coisa lá em cima. Aí, não. Cuidado, que tem caveirinha aqui, tá? Ixi, tem um monte aqui. É... Pera aí, não vai agora, não. Pera aí, não vai agora, não. Vamos espalhar a fogueira aqui. Pra quando elas virem, a gente matar. Aí, depois a gente pega de volta. Bora. Chama elas. Chama! Chama! Ei, burbana, vem! Tchau, 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 tchau. Ei! Ei! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau E aí e aí E aí E aí e dá com as picareiras tu pega deles e a não acumular aí não mexer teu inventário Pegar a gogumela aí também O gogumela é bom Poxa, estão jogando coisa aqui O gogumela! A gente precisa pegar madeira Para quando precisar Subir em algum lugar A gente tem que construir Beleza, tu vai para um lado e eu vou para o outro aí Eu estou descendo Achei coisa aqui Achei mármore Eu estou com machado Para ver se quebra com machado Esse com machado tem mais dano Eu estou com machado Eu estou com machado Eita, tem um buraco Achei raiz aqui Tem alguém pesado andando aí. Tem alguém pesado. Tem alguém pesado e tem alguém pesado. Tem um baú ali, mas acho que a gente já mexeu. Tu tá subindo ou tu tá descendo? Ah, então eu vou descer. Ah, eu tô te vendo aqui. As cadeirinhas estão vindo. Os caras estão descendo aí. Ixi, tá jogando flash em mim. Eu tô querendo pegar a raiz aqui. Tem uma cadeirinha vida asilada aí. Aqui a Sheiha is. Sheiha is. Tem uma cadeirinha. 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 Eita, eu tô quase quebrado escada. Quem que tá me batendo aqui? Alguma coisa me danificou. Me deu dano aqui. mas cuidado para não quebrar as escadas vou fazer o seguinte eu vou trocar a tocha para o escudo o caminho fica beirando aí, fica melhor assim é no B eu não sei onde eu estou indo tem que tirar o escudo agora ficou top para mim andar eu consigo ver para onde eu estou andando está construindo é? tem que tirar o escudo 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 não é? Vamos lá. Não, beleza, deixa só a gente sair da caverna aqui, né? Aí a gente guarda as coisas lá e a gente joga de corrida. Cuidado aí com o buraco aí. É, eu tô pegando aqui. Tem uma raiz bem ali. Aonde é que tá? Peguei. Pega a raiz, então foca na raiz. Pega a 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 raiz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, cara. Peguei a coisa mais chana. Estou quase enchendo. Estou focando mais no... Aquela pedra preta lá é granito, né? É granito. Mármore eu já tenho bastante mármore já. E gogumelo, pegou muito gogumelo. É bom pegar o gogumelo. Tchau. 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 Mais granito pra mim ainda. Quebra pra mim então. Aí tu fala onde é que tá que eu vou buscar. Vai ser mais rápido. Me ajuda a quebrar então. E raiz? Tá completo de raiz já? Caramba. 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 O outro personagem Eu estou encerrando aqui Porque depois para voltar aqui é pra caramba Eu estou pegando o máximo de coisas Pegou muita raiz Essa raiz aqui ela só tem na cave Essa raiz aqui ela só tem na cave E aí E aí E aí Não, não, é raiz Não, não, é raiz Não, não, é raiz Não, não, é raiz Isso É raiz E aí Estou quase enchendo já Não, não, não Eu acho mais nenhum pau, não? Já era o meu, o meu quebrou, ainda tem o teu? É, minha picareza também, minha finalzinho. Tô usando a de madeira, mas vai levar de alto. Vamos lá, vamos lá. 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 Espera aí, não vai muito mole não. Vai vir as caveirinhas ali. Vamos lá. 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 É RETO? Head-to-head? Cadê? Espero perder dia É só ir aqui reto Não é só ir aqui reto? Não é que a gente não veio daqui? É pra lá? Vamos lá É verdade, ninguém foi tão longe não A gente deu a volta no castão Vamos lá Beleza, vamos guardar as coisas E o gulgumelo não se come não é? Ah, é pra culinária Pra culinária Tomar um milkshake aqui Eita, boidinha Nem enche É um milkshake, não é um almoço Ó Peraí que eu vou guardar os meus Peraí rapidinho O que eu tenho de comida pra guardar aqui? Acho que tem essa farinha aqui que eu peguei Semente Semente O resto acho que é tudo pra lá Madeira Caramba Caramba, gente Eu peguei só 29 raízes Pegou quantas? Caramba Caramba Tem muito pouco Tô guardando aqui as coisas Tô guardando aqui as coisas Ah, eu aprendi a fazer uma coisa aqui, ó Pra dividir Pra dividir eu não preciso ir apertar Y É só apertar A Duas vezes Vou guardar Agora eu vou guardar a comida aqui, velho Agora eu vou guardar a comida aqui, velho Aqui já tá cheio Aqui tem... Vamos ver aqui Ah, porque tem que fazer um fogão ainda Tem só... Churrasco Deixa eu só guardar a raiz Deixa eu só guardar a raiz Você diz Vou te ver Onde é? Olha ai Onde é isso? Vâor Vê Trisa deixa eu fechar aqui para as baratinhas não entrarem aqui eu vou mudar de jogo vou lá vamos dar uma partida aí eu vou encerrar porque já tá tarde para mim já